Música Bom, hoje o Dr. Leandro Teles está com a gente e vamos falar sobre timidez e ansiedade social. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Cátia. Bem, você. Tudo ótimo. Timidez e ansiedade social são parecidos ou completamente distintos? Não, são parecidos. Tem muitos até autores que consideram o espectro da mesma doença, mas tem algumas diferenças. Timidez não necessariamente é um problema. Às vezes até alguma coisa boa em alguns momentos, depende também da intensidade, né? Agora, ansiedade social não. A fobia social, ansiedade social, isso sim é uma doença. Aquela pessoa que tem uma inabilidade de conseguir se relacionar ou que tem uma ansiedade muito intensa em coisas do cotidiano, né? Que, por exemplo, é muito comum a gente encontrar pessoas que a gente não conhece, ou pessoas do outro sexo, ou falar em público, ou encarar máquinas, fotográficas, câmeras. Então, ansiedade tem limite e a ansiedade social é uma doença. Timidez pode ou não ser uma doença. Então, mas como saber se a timidez que a gente tem está num grau saudável ou não? Quer dizer, em que momentos que a gente percebe que essa timidez está atrapalhando o desenvolvimento pessoal e profissional dessa pessoa? A timidez é uma espécie de um freio do comportamento. Então, é fundamental que a gente tenha um freio para não falar o que a gente pensa de qualquer jeito, porque a gente vai acabar se expondo e acabar tendo prejuízo com isso. Então, o limite da doença é o limite do comprometimento. Uma criança tímida, mas que faz amigos, que consegue apresentar um trabalho, mesmo que com algum desconforto inicial, isso é normal. Agora, a pessoa que não consegue trabalhar em grupo, não consegue se dirigir a pessoas estranhas, às vezes tem vergonha de atender o telefone, isso já passou do limite. Isso vai atrapalhar a pessoa. Ela vai ter um ciclo de amizades muito pequenos, não vai conseguir se relacionar com pessoas do outro sexo, vai ter uma dificuldade, por exemplo, numa entrevista de emprego. Então, a doença nasce da limitação. A doença é fruto do impacto que aquele sintoma tem na qualidade de vida. E aí ela pode ter limitações profissionais até, teria capacidade para se colocar numa posição muito mais favorável e não consegue se posicionar justamente pela ansiedade social, né? Pela ansiedade. A pessoa tem capacidade, mas a pessoa não confia no seu taco, não consegue se expressar. E aí eu acho que tem uma sacanagem, Kátia. Qual? Porque a criança tímida, ela é valorizada. A escola gosta da criança que é mais fácil, né? Que não dá trabalho. Só que depois do mercado de trabalho, quer que o cara seja líder, quer que ele fale bem, quer que ele coordene. Então, sacanagem. Primeiro, você valoriza um comportamento. A escola é muito pasteurizada. Tá tudo muito parecido. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é meio igual. Então, o tímido, ele sofre e ele vai tendo, obviamente, experiências negativas, que vão levando a mais desconforto. Então, a timidez, às vezes, vira uma doença progressiva, onde a pessoa vai se fechando, se fechando, se fechando e na vida adulta acaba pagando o preço. E não consegue ter um círculo de amizades que se amplia com facilidade, né? Porque é muito difícil. Para criar uma amizade, você precisa quebrar aquele gelo inicial, né? Então, isso para o tímido é muito difícil. Porque ele acha que está todo mundo julgando ele. Ele também se cobra demais, né? O tímido tem uma autocobrança muito alta. Ele cobra a perfeição. Se ele apresentar um trabalho e gaguejar durante um minuto, ele vai achar que aquele um minuto destruiu a apresentação. Ou quando você está falando, tem alguém dormindo, ele vai achar que está dormindo porque ele é chato. Quer dizer, ele tem um pouco desse... Não é meio um delírio, mas essa coisa da autorreferência. Todos estão olhando para mim e me julgando. Agora, quem está julgando ele é ele mesmo. E é o mais cruel de todos julgamentos. É o mais cruel, porque ele cobra uma perfeição que os outros não cobram. Na verdade, as pessoas gostam de pessoas imperfeitas. A gente gosta de quem gagueja, de quem fica ansioso, de quem treme... Porque é normal. Porque parece com a gente, né? A pessoa muito perfeitinha, ela afasta, né? E o tímido, ele não entende isso. Então, é aí que tem que romper, né? Quando ele se cobra menos, ele é mais verdadeiro, ele vai ver que tem a expressão corporal, que tem o conteúdo. E que a timidez pode ser, sim, um aliado dele e não jogar contra ele. A timidez pode ser um aliado, como você disse bem, porque aí a gente tem aquele crivo de devo ou não devo fazer isso. Aquele senso de, puxa, isso não é inadequado. É aquela pausa que a gente precisa. A introspecção, a pausa. Então, o tímido, ele é muito confiável. Geralmente, ele é muito fiel. É para quem você vai contar, por exemplo, um segredo para uma pessoa mais introspectiva. Ele pensa antes de falar. Então, o tímido tem um monte de vantagem. Só que ele perde essa vantagem quando ele puxa demais. Eu brinco que é tipo um freio de mão, né? Então, o freio de mão, ele tem sua utilidade, né? Só que ele não dá para você andar com o freio de mão puxado. Por mais que você tente acelerar, não vai sair muito do lugar. Você não sai do lugar. É confortável, porque você não bate, não risca o carro. O carro que não sai do lugar, não bate, não risca. Só que... A por vez você não usa. Você não anda. Você não sai do lugar, você não se move. Então, é um freio de mão. Tem que puxar numa ladeira, tem que puxar quando falta o freio do pé. Um carro sem freio de mão é péssimo. Agora, um carro que não abaixa o freio, com o freio muito puxado, é pior ainda. Temos alguns mitos e verdades. Vamos começar com eles, olha. É uma aguinha, doutor Leandro? Não, obrigado. Não, estou com uma tosse horrível. Ah, mas essa poluição nessa cidade... No microfone, na orelha... Não, não tem problema. A timidez é muito comum e atinge cerca de 40% da população. É, e tem estatísticas que colocam 50%, 60%. Não, tudo isso. 40% eu fui bonzinho. Então, timidez é muito, muito, muito frequente. Geralmente começa na infância, tem vários graus, a maioria não é considerada uma doença, e sim uma característica, mas pode se voltar com outra pessoa quando mal administrado. E é democrático, hein? É homem, é mulher, é rico, é pobre, ela não escolhe. Diferente dos outros transtornos de ansiedade, aqui a gente tem praticamente universal, bem distribuído. Mas a gente pode ser, que na infância eu tenha sido tímida, eu era tímida na infância. Mas eu aprendi que é pior quando você é tímido, porque aí você tem medo de tudo. Então, que você tem que dominar essa timidez usando outros artifícios. Tudo bem, eu nunca fui a melhor da escola, mas eu tinha outras coisas que eu podia me aproveitar. Então, você vai usando isso e você vai meio que se redesenhando, né? Fundamental. E aí você se torna uma pessoa bem melhor, bem superior. Então, quando você reconhece a timidez, ou sozinho, ou quando alguém te ajuda neste reconhecimento, você consegue criar estratégias para vencer, lidar com o seu sentimento, porque é algo biológico, mas tudo que é biológico é modificável. Você pode escolher quem você quer ser, como você quer ser. Você pode não perder a parte boa da timidez, que é a parcimônia, a tranquilidade, a paciência, mas você pode não perder a autoestima, a confiança em si, a habilidade social e de comportamento. Então, isso que você falou é verdade. Às vezes a pessoa começa tímida e vai procurar uma manifestação artística, ou vai procurar uma expressão corporal diferente, vai buscar um esporte coletivo, ou vai trabalhar dentro de si a emoção, diante daqueles desafios. E progressivamente ele vai superando. Quando ele olha, ele fala, nossa, não é possível, cara, uma criança tão tímida, e hoje sou tão capacitado para falar ou para me relacionar. Que você aprende que você dificulta a sua vida e não os outros, né? Você dificulta, e a gente tem esse problema, tudo é culpa do resto, né? A escola, a família, cuidado. Então, você é o autor da sua história, então você pode mudar em qualquer momento. Adolescentes, às vezes, chegam tímidos, adultos são tímidos, e de repente a pessoa consegue mudar. Porque é tarde, né? E até surpreende o pessoal, fala, nossa, como ele se transformou, né? E aí ele se transforma em uma pessoa mais complexa e melhor. Vamos ver mais um mito ou verdade? Vamos ver qual deles agora? Todo tímido sofre de transtorno de ansiedade. Considera um mito. Na verdade, é muito comum a timidez e a ansiedade estarem juntas. O tímido é um pouco mais ansioso. Ele pensa no futuro, pensa no julgamento, e pode sentir o coração acelerado, ficar corado, que a gente fala, quando fica mais vermelho, ter tremores. Mas não é uma coisa assim obrigatória. Tem alguns tímidos, uma minoria, que só tem a timidez, só tem a falta de confiança em si próprio, e não tem tantas manifestações ansiosas. Por isso que a gente separa ansiedade social de timidez, né? Apesar que as duas estão muito comumente, muito frequentemente juntas. Mas o tímido pode ser mais facilmente um depressivo no futuro ou não? Pode. Pode? E aí a importância de reconhecer a timidez patológica, a doença. Ele vai se frustrando, né? Por que ele consegue e eu não consigo? Ele fica com medo, né? Por que ele conquista e eu não consigo? Eu queria poder falar em público. Eu queria chegar naquela garota. Eu queria. Eu tenho o que dizer, o que falar. Só que eu não consigo. Essa frustração é uma porta para ansiedade, para a autoestima baixa. Então, a taxa de uso de drogas é muito alta. Álcool, então, a pessoa bebe. Aquilo melhora um pouquinho aquela timidez inicial. Aquela falsa, né? É falsa, porque é transitório, é artificial e está fazendo muito mais mal do que bem, né? Então, na verdade, o risco de abuso de álcool, de drogas e o risco de depressão é bem mais alto nessa população. Agora, se a gente falasse aqui, gente, em crianças tímidas, e a gente comentava outro dia. A gente que na nossa época sofria bullying na escola mesmo, mas não tinha esse nome. Era atiração de sarro. Sacanagem. Sacanagem. A gente aprendeu a superar aquelas dificuldades de um jeito de... Claro que não estou dizendo nos casos mais extremos. Mas eu era magrela, eu ia mal na escola, era um prato cheio de muita... Tentar se resolver com o outro, isso não dificulta mais ainda? Dificulta muito. Na verdade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É óbvio que existe o bullying, existe a pressão, mas isso sempre existiu. Todo mundo julga um ao outro. Então, o julgamento é normal. Na infância, eu acho que há uma certa, às vezes, uma maldadezinha a mais, até pela ingenuidade, pela não capacidade de maturidade, né? Agora, proteger demais acaba alimentando um pouco a timidez também. Então, é difícil ter esse equilíbrio. Dosar isso, né? Mas tem que dosar. A criança tem que ser capaz, e é capaz e apta, a superar os nãos que a vida vai dar, ou o julgamento alheio. Porque a vida inteira essa criança vai ser julgada. A gente não é julgada, né? Você pode proteger ela um tempo na infância, mas vai chegar uma hora que os pais não conseguirão mais proteger. E o julgamento vai vir. E a criança tem que saber receber o sim e receber o não. E principalmente o não, porque o não já é garantido, o que vem de melhor é um sim. É verdade. O não a gente já tem. Já garantiu o não, agora só o sim. Agora vai atrás do sim, né? Agora o não, ele ensina mais, ele educa mais, ele fortalece mais do que o sim. Então, a gente tem que sim, aprender também a receber o não. Bom, volto que tem muitos mitos e verdades ainda. Bom, voltando com o doutor Leandro Telles, mais um mito ou verdade, vamos ver qual é o próximo? Hoje estamos falando de timidez e ansiedade social. Vamos lá. Olha lá, vamos ver o outro. Aperta o play. É o delay. É, tá com delay. Bom, vamos sentar e vamos conversar. Foi bem o seu fim de semana? O fim de semana foi bom, hein o seu, Katia? Foi ótimo também. O pessoal se interessa mais até pelo seu do que pelo meu, né? Não, pelo de todos. Animado. Não, existem sinais físicos de timidez? Sabe o que existe? A gente sempre fala dos sinais psíquicos, né? A ansiedade e tal, mas também tem sinais físicos. O tímido, ele geralmente não olha tanto no olho. Ele anda com a cabeça. Ele desvia o olhar. Porque ele não quer demonstrar a emoção, ele tem o medo do julgamento. Então ele não olha com frequência ou olha rapidamente e desvia o olhar. A cabeça tende a ficar um pouco mais baixa, ele parece um pouco menos curioso, menos encantado com as coisas. E mesmo o corpo, o braço tende a ficar um pouco mais encolhido, as pernas. Sempre acusado, assim. Isso. A gente chama de estratégia do avestruz, né? Porque aquilo parece que ele está escondido, mas não está. Ele nunca esteve tão exposto, porque aquilo não é um comportamento de expressão corporal esperado. Não. Chama mais atenção que tudo. Chama mais atenção. É muito comum, às vezes, o tímido passar por uma pessoa meio esquisita. Porque ele fica todo encolhido, não busca o contato visual. Então, sim, existem sinais, além dos sinais de ansiedade. Nossa, vai ter que apresentar um trabalho ao vivo. Ou vai ter que encarar uma câmera. Ou vai ter que encontrar com alguém. Aí o coração dispara, ele transpira, ele treme, ele cora com muita frequência. São sinais físicos da timidez. Mas não quer dizer que uma pessoa que não seja considerada tímida de verdade, de vez em quando não tenha isso. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Porque senão a gente também é meio psicopata, né? Não, não, não. É só uma questão de limiar. É normal, né? Quando você vai encarar uma situação que você está sendo julgado. Então, você vai encontrar alguém que, hierarquicamente, é muito acima de você. Ou vai encontrar alguém que é muito crítico. Ou você gosta de alguém e vai se aproximar. É natural que o seu coração acelere, que você core um pouquinho. Só que você consegue lidar com isso. Você respira fundo, passa dos primeiros cinco minutos, você já começa a se tranquilizar e consegue exercitar e fazer a sua atividade social. Se aquilo te amarra de um jeito que você passa a evitar a situação, aí que a doença nasce. Porque eu não me arrisco e não conquisto, né? E não adianta, por mais que você ache que a pessoa é 100% segura, a gente sempre tem um negocinho que a gente não sabe lidar bem. Aquela, sabe aquela dificuldadezinha? É o calcanhar de aqui. É, o calcanhar de aqui. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma situação que vai ser apertado e ali vai fraquejar um pouco, vai oscilar. Isso é absolutamente normal. Até quem está na sua frente sabe disso. Sabe. Quem está fazendo uma entrevista de emprego com uma pessoa sabe que aquela pessoa vai manifestar sintomas de ansiedade, tensão. Ele vai chegar nesse limite para ver como ela lida na dificuldade também. Então, se você se cobrar a perfeição, você já vai estar afastado do seu objetivo. Mas uma vez que a gente assume, ah, eu não sei lidar com tal situação, quando a gente vai enfrentar, a gente fala assim, tudo bem, eu já não sei. Então agora eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer diferente do que eu já fiz as outras vezes. É a história do não e o que a gente conquistar está valendo. Então, na verdade, não se cobre a perfeição. Cobre que você vai fazer o seu melhor. E aquilo talvez seja suficiente, talvez não. Mas você tomou a conduta. Você fez. Então, vai apresentar, vai apresentar tremendo, vai corar, mas vai apresentar. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir? E você fala, ah, é ruim isso? E se alguém conquistou, por que eu não vou conquistar? É verdade. Todo mundo não tem a mesma, né? Não é? Todo mundo tem a mesma oportunidade. Obviamente. Aí você fala, ah, uns com mais estudos, outros com não. É verdade. Mas muita gente sem tanta capacidade cultural, vamos dizer, consegue postos de liderança. Por quê? Porque consegue lidar com aquela inteligência emocional melhor do que o outro. É aquela malícia do comportamento. Então, é muito comum. Às vezes a pessoa parece bom. Às vezes a pessoa é bom e não parece bom. É verdade. Então, a pessoa também tem que saber se vender, se posicionar e lidar com as próprias emoções. O marketing pessoal, né? O famoso marketing pessoal. Vou passar pra vocês, ó, o site do Dr. Leandro Telles. Lá tem muitas matérias bem legais. Você que é mãe, você que é pai, muitas vezes vê que o seu filho se enquadra nessas coisas que a gente comenta. Aqui, ou você mesmo se enquadra. Entra lá e você vai saber direitinho de que forma você pode agir. Obviamente, sempre que se sente necessidade, busca ajuda médica, ó. Leandrotelles.com.br, www.leandrotelles.com.br. No Facebook. No Facebook, a gente tem a fanpage Neurologista Leandro Telles. O pessoal pode entrar, tem bastante textos também. Pode mandar sugestões, críticas, né? Tem o Instagram também, Neuro Leandro Telles. A gente coloca algumas fotinhos ali. Ah, eu vi esse final de semana. Muito lindinho. Legal. Obrigada, viu? Bom fim de semana e boa semana. Até já. Tchau. Tchau.